O dia que eu vi o rosto de Jesus desfigurado em mim. A palavra do Senhor em Isaías 52, 13 está escrito, O servo sofredor. Aqui fala de Jesus. Vejam, meu servo terá êxito, será muito exaltado. Muitos, porém, ficaram espantados quando o viram. Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Aqui Isaías, que é um profeta messiânico, ele anuncia como seria a vida de Cristo na terra. E aqui ele revela como a face de Cristo ficou na cruz. Isso aconteceu no início da minha conversão. Eu estava no meu primeiro amor, muito sedenta, muito apaixonada por Jesus. E ainda estou, graças a Deus. Porém, nesse tempo eu era muito sozinha, só eu e Deus. Vida de profeta é assim mesmo, principalmente no começo do chamado. E Deus, Ele falava comigo de muitas maneiras. E Ele se revelava a mim e ainda se revela, de maneira muito profunda. Mas nesse dia, Deus me trouxe uma revelação que eu nunca ouvi ninguém falando. Todas as vezes que eu ia me olhar no espelho, eu comecei a ver um rosto refletido em cima do meu rosto. Mas era um rosto completamente machucado, desfigurado. Era um rosto de um homem. E eu ficava olhando e falei, meu Deus, será que eu estou vendo coisa? E eu me olhava no espelho e eu via um rosto machucado, desfigurado, todo machucado. E de repente eu vi uma cruz de espinhos e eu falei, peraí, eu não sou Jesus. Eu ficava pensando, eu não sou Jesus, por que eu estou vendo isso? Será que eu estou ficando louca? Mas eu sentia muita paz. Eu sentia muita presença de Deus no meu coração. Quando eu via esse reflexo de Cristo em mim, através do espelho. E aí eu comecei a orar. Falei, Deus, por que eu estou vendo o rosto de Jesus em mim, dessa maneira, todo machucado, desfigurado? Eu não estou entendendo. E aí o Espírito Santo começou a me responder. E ele me disse, filha, o único ser humano que foi capaz de abrir o céu de novo para a humanidade foi Jesus. A única conduta, o único caráter que eu recebo e aceito é do meu filho Jesus. Ele é o único que me agrada. Ele foi o único que venceu. Ele é o único que não tem pecado. E eu sou um Deus tão santo que um pecador não fica vivo na minha presença. Então o meu filho Jesus é o único que consegue estar de pé na minha presença, porque ele não tem pecado. E vocês só conseguem se achegar a minha presença por causa dele. Porque antes de vocês se apresentarem a mim, ele se coloca à frente de vocês, porque ele morreu por vocês. Antes de ver o rostinho de vocês, eu vejo o rosto dele. Você sabe por que eu te atendo, filha? Você sabe por que eu atendo o meu povo? Porque todas as vezes que vocês oram em nome de Jesus, todas as vezes que vocês me clamam, me buscam, através do nome do sangue do meu filho, eu, todas as vezes que olho pra cada um de vocês, eu vejo ele. Todas as vezes que você orar, se achegar a minha presença, e me pedir justiça, e me pedir cura, e me pedir libertação, e me pedir uma bênção, e me pedir um colo, e me pedir um consolo, e me pedir socorro. Antes de ver você, eu vou ver o meu filho. Em primeiro lugar, por amor a ele, eu te curo. Por amor a Jesus, eu te liberto. Por amor a Jesus, eu te salvo, eu te socorro, eu te abençoo. Em primeiro lugar, eu faço isso porque ele me pediu isso. É por causa dele que eu abençoo a humanidade. É por causa de Cristo. Cristo nos amou primeiro. Cristo escolheu nos amar, ele escolheu se entregar em nosso lugar, nós não merecíamos. E nós não merecemos até hoje. É tudo por causa dele, é tudo por ele, e para ele. Então quando Deus Pai olha pra mim e pra você, que aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, quando ele olha pro seu rostinho e pro meu, ele vê primeiramente o filho dele crucificado em nós. E ele se lembra do preço que o filho dele pagou. Ele fala, não, meu filho sofreu demais por você. Olha como o rosto do meu filho ficou. Olha como o meu filho sofreu por você. Então me pede o que você quer. Quer cura? Por amor ao meu filho, eu vou te dar. Quer libertação? Por amor ao meu filho, que está na tua vida. Por amor à face do meu filho, que está refletido no seu rosto. Me pede o que você quiser que eu vou te dar. Porque ele morreu por você. E você tem valor pra mim por causa dele. Por causa do sangue dele sobre a tua vida. O sangue de Jesus nos torna preciosos. Deus não resiste a nenhum pedido de Jesus. Porque Jesus foi o único que agradou ao Pai. De maneira assim, incomparável. Ele foi o único. Então tudo que Jesus pede pra Deus Pai, Deus Pai faz. Então tudo que a gente pedir no nome de Cristo, Deus realiza. E até Satanás. Quando Satanás vem te acusar. Quando Satanás tenta te tocar. Quando Satanás tenta te ofender. Tenta te ferir. Tenta te destruir. Deus se levanta do trono. E luta por você. Sabe por quê? Porque Deus se lembra. Fala assim, não. Você não vai tocar nela. Você não vai tocar nele. Satanás. Porque olha aí. Olha quem está nele. Olha quem está nela. Você lembra Satanás da cruz? Você lembra o quanto meu filho sofreu Satanás? Por essa alma? Você não vai tocar. O preço que Jesus pagou foi muito alto. Eu vou abençoar. Eu vou curar. Eu vou libertar. Eu vou salvar. Eu vou realizar ações. Eu vou abençoar porque o meu filho me pediu isso. O meu filho morreu por ele. Tetelestai. Está consumado. Deus Pai nos aceita só por causa de Jesus em nós. Se Jesus não morresse por nós, ninguém seria salvo. Então nunca se esqueça que a intimidade, a comunhão, o relacionamento, os milagres que você vive hoje, é tudo por causa de Jesus. Toda honra e glória seja dada a Ele. Nós nos tornamos filhos porque o filho escolheu dividir o seu pai com o resto da humanidade. Amém? Amém? Obrigado.